Haja paciência, ou joga bola ou começa a violência 1 a 0 pra nós E quem fica parado vai levar o tariga Meu, olha essa chuva cara Sem condição cara, tem que ser biruleibe da cabeça pra ir no jogo hoje E é isso aí bicho Em dia chuvoso, vamos encontrar a galera da van Já tô indo pra lá, tô um pouquinho atrasado Ai meu Deus do céu, vamos lá Esperamos que não seja um dia de sofrimento hoje Fala bicho Estamos de volta aqui Eu acho que esse é o décimo jogo do ano E o décimo jogo que nós estamos presentes Depois dessa sequência aí, caótica Mas estamos no Couto de volta E hoje é Coche São Paulo Ó, estádio raiz cara Já vemos pipoquinha por aqui Rua interditada Sonzeira pra lá Galera na Mauá Na império cara Nós estamos indo pra Mauá Vamos para números estatísticos desse jogo Vim de van Agora tem duas horas pro jogo E eu não tomei uma cerveja ainda Isso é um recorde Aqui ó, nós já vemos tudo Tudo preparado Bandeira Bandeirão Camisa Cavalinho Olha aí, tem de tudo aqui Minion Sonic E o Xpernil Daqui a pouco nós vamos vir no Xpernil aqui Ó meu, teve a inauguração do sirene Nós sempre passava aqui Estava fechado Você viu que estava em reforma E hoje tem o sirene aqui Aí ó, churrasquinho e pagode tocando Vamos entrar no varandas E vamos pegar uma cerveja gelada Vê duas originales pra mim Tem, só não tem dinheiro, mano O resto tem tudo Aí galera, movimentação acontecendo aqui no Couto Pereira Temos uma faixa aqui ó Será que tá chegando um ônibus? Tá chegando um ônibus, cara O ônibus do São Paulo Ó Para todo aquele que tem dor, não desista Venha Jesus As igrejas de hoje são falsas Quem que é o ônibus? É o ônibus de São Paulo ou não? Vamos ver, vamos descobrir É o ônibus do São Paulo E aqui nas entradas da ProTorque Eu já consegui mover o estádio lá dentro Camisa da bandeira da Coxa Rasta lá na frente já E é isso aí, B Hoje é um jogo tenso, cara Faz muito tempo que o Coxa não joga bem Levando gol adoidado nos últimos jogos Mas nós continuamos aqui no Couto Pereira, né? Eu continuo pagando meus sócios Eu não vou parar de pagar Putz, cara É uma fase complicada Mas se você for analisar a função do torcedor Não é ser bobinho E vir aqui aceitar qualquer coisa E sim, é vir pro jogo Qualquer coisa diferente É protestar depois do jogo, cara Então é isso que eu tô fazendo aqui E na verdade agora eu vou tomar mais uma cerveja Não tá dando pra ver, mas ó Toma ali, chuva na cabeça dos Coxa Branca Isso aí, meu Bastante gente por aqui já, ó Meu, acabando de sair a escalação do Coxa, cara Olha, tomare que eu esteja falando muita besteira Mas, cara, o fim é titular, cara Eu testaria, ó Outra pessoa ali Eu colocaria o meu armador Por que que o Moreno nunca mais joga, cara? Ah, ó Proibido bebidas, pessoal Não pode beber Eu acho que eu vou comer um Xpernil Urra, tá cheio de gente, cara Tá maluco, eu vou entrar Eu ia comer um Xpernil Mas cancelamos agora Vamos entrar Senão eu não vou ficar na segundo anel Não vai ter show de imagens por aqui E é isso aí, bicho Vamos comer aquela coxinha de R$10,00 dentro do Coxa E agora Com tanto espaço vazio por aqui Chega um momento muito importante Cara, esse gradil é muito longo, cara Esse gradil Olha, pra ocupar a rua inteira Se os caras fazem metade desse gradil Já tava ótimo, beleza Controlava Mas desse jeito, cara Como que é o nome da polícia? Tático, não é? Guerra Não sei, mas ó Vocês estão de parabéns Até a torcida aplaudiu lá em cima Ó, já podemos ver A torcida gritando raça Bem provável que o Coxa acabou de entrar Pra aquecimento e tudo mais Cara, do céu Nem sei o que superar desse jogo de hoje Vocês já viram que hoje não teve vídeo Puxando a torcida Porque o Zago tá ali no campo, né, cara? O Zago não pôde vir hoje Por causa do Alvará Vamos entrar por aqui Posso ser validado Posso ser validado Olha que coisa mais linda por aqui, meu Primeiro anel Torcida do... Do São Paulo Bem... Caraca, tá fechado já o segundo anel, cara Olha isso aí, ó Bastante segurança Galera chegando O time se aquecendo Império tá diferente hoje, hein? O joga bola ou começa a violência Não tem paciência O joga bola ou começa a violência Voltamos com a bateria entrando antes Infelizmente essa faixa preta aqui Que já apareceu no corpo Tá de volta Isso aí, bicho Consigo sentir Que épocas diferentes Estão vindo no corpo guerreiro Raça! 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 E vai sair a escalação do coxa Por aqui Beleza? Nathanael É, a galera tá meio brava Com o Nathanael Mas tem aí tudo bem Olha quando vinha o Bruno Viana Com o Cevete Não, o cara é craque Esse é aplauso pra todo lado E agora Escuta então o Bruno Viana Sim Bruno Viana E pausa pra destacar Que o Bruno Viana Fez uma grande partida Contra o São Paulo Da mesma forma que antes Ele merecia as críticas Dessa vez ele merece o reconhecimento O Pinho que veio pra ser O nosso Camisa 9 Vai, ó O Caio Cesar Moral que é torcido O Pezão E agora Pra finalizar Ele Olha essa manga Tocando já Sei lá Quino que é esse Vai entrar os times Daqui a pouco Enquanto isso Vamos comprar uma cerveja Por aqui Vamos pegar a cerveja Logo A bateria Já tá ali em cima Vamos pegar uma Terezópolis Olha que delícia, cara Terezópolis Hino nacional por aqui Bateria para Hino do Estado do Paraná Vim no Hino do Estado do Paraná Como Império Quatro Três Dois Um E melhor Bastante gente entrando ainda E o que? Ó, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo Sim Ó, glorioso Como é bom te ver Campeão de novo Chama no Pote Ata lá em cima Quanto é o jogo hoje? Dois a um Dois a um Dois a um Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo E agora Aquele momento Ou joga a bola Ou começa a violência Haja paciência Ou joga a bola Ou começa a violência Vai pra cima deles, meu Deus Vai pra cima deles, meu Deus Pra você vencer E aí, não, eu 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 Pra você vencer, perdão eu, perdão eu E a diversão é pegar a fúria E lá na bachada não tem arrego E a fúria Sou perdão, sou perdão Sou perdão, vivem de cintura E a diversão é pegar a fúria E lá na bachada não tem arrego E a diversão é que a saúde é Sou perdão, sou perdão Sou perdão, sou perdão Sou perdão, sou perdão E o dinheiro, ninguém segura E a diversão é pegar a fúria E lá na bachada não tem arrego E a diversão é casal brunei Sou perdão, sou perdão Sou perdão, sou perdão 1-0 pra nós Vamos, 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 politiva Queremos que vencer Meu perdão é minha vida É meu glorioso Quando a império contagia Faz o ponto tremer Explodindo de alegria Que maior do Estado Coritiba Vamos, vamos, meu perdão Vamos, não para de lutar Vamos em busca da vitória Em busca da vitória Eu vim pra te apoiar Vamos em busca da vitória Em busca da vitória Eu vim pra te apoiar Coritiba Vamos, vamos, meu perdão Vamos, vamos, não para de lutar Império nasceu Pra ninguém ficar parado Carrego em Coritiba No meu peito apaixonado Eu sou torcido e império A maior do meu Estado E quem fica parado Vai levar o Tariga 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 Poxa, poxa doido E aí, veio a gente E disse que eu ia morrer Será lo, 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 lo Poxa, lo, 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 lo Poxa doido Eu tenho a pororota De 18 polegadas E é isso aí, Rebieta Final do primeiro tempo por aqui E já vamos agradecer Porque nós batemos essa semana Mil inscritos no canal, cara Porra Estamos ficando famosos, hein? Se ele tá doido A fome já tá subindo pra cabeça Cara Fizemos um a zero, podia ter feito dois Nós tivemos duas chances e fizemos um gol Tá bom Até os últimos jogos eu não fazia gol nenhum E tomava gol aos dois minutos Então, primeiro tempo Top demais Segundo eu já vinha com mudança Ô Zago, me explica Por que o Moreno nunca joga nesse time Eu já tiraria o Pinho, que tá devagar demais E colocaria o Moreno E por aqui a torcida esperando Fim do primeiro tempo, todo mundo de boa E uma pergunta Porra, eu sinto falta daquele Simulo do coxa que ficava aqui, hein, cara Símbolo, estrela, tinha até umas Bolas aqui e tal, sinto falta Disso, cara Vai voltar o segundo tempo por aqui, o pessoal já separando Preparando bandeira e tudo mais Caramba, faz uma Baila assim Vamos, vamos Vamos, vamos, meu beijão Dale, 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 oh, dale, dale Poxa, meu amor Banha, da where, dale, 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 oh, dale, 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 darle, oh Onde, dale, 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 oh, dale, 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 oh, dale, 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 oh, dale, dale, recherchan Poxa, meu amor A pernação, quando cria o calor Dentro do chiqueirão, onde está a império E lá na que bancada, deu a maior bancada E comendo a império, jogando terror Maior da capital Então venha ver Império, é lazaê A dona cabelinha só sabe correr Nós que vai te apoiar Muita parte de lutar Curitiba, o maior do Paraná O que é o que? Hoje é o vinho do ponto, bem mais cedo Beber com a torcida na Mauá Torcida que nunca abandona E que nunca para de cantar Não somos meu perdão Beber com a torcida na Mauá Torcida que nunca abandona Todos os caras, meu irmão Aqui é o seu Jair Guerreiro, como sempre Mais uma vez no Couto Pereira Seu Jair E eu e saímos de mais um jogo aqui Empate dentro do Couto Pereira Cara Hoje Manga teve três chances Muito claras de fazer o gol Porra Porra, Manga Uma delas Tinha que ter feito Perdemos Perdemos não Empatamos Mas empatar em casa É quase derrota Porra Feliz por chegar a meta De inscritos aqui no canal Triste por um empate Dentro do Couto Pereira Isso não pode existir Estamos pegando a torcida Saindo da ProTorque Trânsito contrário Meu, olha a situação Cheio de carro Cheio de carro Olha onde ele decide Deixar o carro dele Não, vamos mais Vamos mais Tranquilo com o povo Meu Deus do céu Cara, nós vamos demorar Quatro horas Para sair daqui Meu Deus do céu Olha isso aqui, cara Olha quanto carro tem aqui Meu Deus do céu Olha o carro dele lá, cara Lá Meu Deus do céu Nossa Não, nem ligue a luz aí, Piazinho Vamos esperar meia hora aqui fora Olha o meu Coca-Cola Libatá Que lanche Mais lanche Por que você está desanimado aí, Piazinho? Coritiba me obriga a comer Coritiba me obriga a comer Que fase E agora sim Depois de 22 lanches no MEC Muito obrigado por assistir Mais um vídeo Curta aqui Se inscreve no canal E valeu, bicho Tamo junto